Santo Jovem, um Deus ao amado, vivo alto, vivo alto, a paixão de Jesus consagrado. Uma vida sigela, receita de amor, aquele amor forte, nosso Salvador, que no arco, nosso sempre se imorou. Nossa causa, a paixão, o Senhor, vivo alto, Santo Jovem, um Deus ao amado. Vivo alto, vivo alto, a paixão de Jesus consagrado. Uma vida sigela, receita de amor, revelando o caminho que dança conosco, apontando o profeta para o poder que rende o mundo inteiro. Vivo alto, Santo Jovem, um Deus ao amado. Vivo alto, vivo alto, a paixão de Jesus consagrado. Uma vida de entrega, cantando ao Senhor, sacrifício diário, de sua vida. Uma vida de entrega, cantando ao Senhor, sacrifício diário, de sua vida. Vivo alto, Santo Jovem, um Deus ao amado. Vivo alto, vivo alto, a paixão de Jesus consagrado. Uma vida de entrega, cantando ao Senhor, sacrifício diário, de sua vida. Vivo alto, Santo Jovem, um Deus ao amado. Vivo alto, vivo alto, a paixão de Jesus consagrado. Vivo alto, confiando no Senhor, sacrifício diário, de sua vida. Vivo alto, Santo Jovem, um Deus ao amado. Vivo alto, vivo alto, a paixão de Jesus consagrado.